...da TIF, ainda que num percentual pequeno do funding, esse projeto não teria sido possível, não teria sido feito em qualquer outro lugar da cidade, independente do mecanismo ou não. Os FIDICs podem ser emitidos tanto pelo poder público quanto pelo parceiro privado, nesses casos, evidentemente, após a cessão dos direitos creditórios pelo poder público. E, além dos tributos sobre imóveis, nos Estados Unidos, muitos Estados permitem que outros tipos de tributos sejam incluídos nessa cesta de direitos creditórios, como é o caso de tributos, o que eles chamam de sales tax nos Estados Unidos, algo similar ao ICMS aqui. O fato é que a experiência tem demonstrado que a parcela que vem desse tipo de tributo, dos tributos que não são de base imobiliária, é muito pequena e, em geral, não vale a pena pelo tipo de oposição, pelo tipo de esforço que vai ser necessário para aprovar. E é importante também não confundir essa antecipação com isenção fiscal, ainda que possa parecer um pouco similar. A isenção é dada, por exemplo, se eu fizer um projeto de reurbanização, eu disse, olha, quem construir nessa área vai ter 10 anos de isenção de IPTU. Essa isenção se dará no futuro, uma vez que o projeto está pronto, concluído e implantado. A TIF permite a antecipação desse valor. Portanto, é diferente do ponto de vista de cronograma, de tempo do financiamento, se comparado à isenção fiscal. Tem uma série de barreiras, quer dizer, algo que começou já há meio século nos Estados Unidos, já foi muito testado, já foi objeto de muita discussão a respeito. O que se vê é que os períodos de crise econômica representam um risco significativo para as TIFs em andamento, quer dizer, você tem uma projeção e se houver uma crise econômica muito forte, como foi o caso de 2008 nos Estados Unidos, os impactos serão sentidos. Tanto naquilo que está em andamento, quanto na viabilidade, vamos dizer, no risco percebido nos lançamentos novos. Também nos Estados Unidos tem muita crítica contra esse mecanismo, porque muitas cidades americanas usam os tributos de base imobiliária para financiar o sistema de ensino. E aí começa a haver um embate entre quem busca recursos para o sistema de ensino e quem busca recursos para os projetos de reurbanização e infraestrutura. Então isso tem gerado muita crítica, não seria propriamente o nosso caso aqui. E, em geral, as aplicações em projetos que não são de infraestrutura também geram mais críticas, mais criticismo. Não no sentido kantiano, não no sentido de gerar muitas críticas. A outra coisa é a definição da metodologia de cálculo para poder antecipar qual será esse direito creditório, qual será o montante. É um ponto crítico do sucesso dos projetos, precisa ser feito com muito rigor científico. E é preciso separar com precisão quais são os investimentos adicionais que são decorrentes do projeto, que realmente aconteceram por causa do projeto, daqueles que teriam acontecido de qualquer maneira, independente do teu projeto ou não, ou seja, daquilo que seria o business as usual do mercado imobiliário. O outro ponto que atrapalhou nos Estados Unidos, já depois de algum tempo já tem balanços verificando isso, é a falta de clareza na legislação em alguns estados, quer dizer, que não definiram com a devida clareza, e isso terminou provocando barreiras, e a falta de transparência em alguns projetos, que também terminou impedindo as iniciativas. Vamos ver aqui alguns estudos de caso. Isso é um projeto de TIFF para construir um estado de futebol em São Paulo, Minneapolis. Chicago é o exemplo maior que tem de utilização do mecanismo de TIFF nos Estados Unidos. É a cidade que mais utiliza, vem utilizando a TIFF praticamente desde que foi criado, mais até do que na Califórnia. Isso é uma estação do elevado, lá do L, de Chicago, do sistema sobre trilhos da CTA, da Chicago Transit Authority. Estaçãozinha meio favelenta, que estava precisando de atualização, e principalmente precisando da adaptação para atender as normas de acessibilidade, ou American With Disabilities Act, ou ADA. 100% dos recursos destinados à reabilitação, à reconstrução dessa estação, vieram de um mecanismo de TIFF. Então, passou daquilo que era para a proposta que está aí. Essa plataforma que chega a dar medo para uma coisa mais abrigada, afinal de contas, Chicago tem um clima muito difícil na maior parte dos meses, muito frio, e além do que a necessidade de fazer a adaptação para a acessibilidade universal. 100% dos recursos do mecanismo de TIFF. Isso aqui é o exemplo oposto. O Wilson Yard, a estação de Wilson, também do L, é uma estação de 1914, até muito curiosa a configuração, porque ela tinha a estação embaixo, passando, e um pátio elevado em cima. O pátio ficava elevado por cima da via. Em 1996, esse pátio pegou fogo, e essa área ficou abandonada desde então, e está sendo agora retomada, e a estação sendo duplicada e reconstruída, junto com todo um projeto de reurbanização desse entorno, que estava bastante degradado. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é o distrito da TIFF, a estação, dá para ver aqui no meio, essa é a extensão do distrito, quer dizer, não são extensões muito grandes, são áreas razoavelmente limitadas, e esse é o projeto, o antes, ou o atual, vamos dizer, e o que se pretende depois. Nesse caso aqui, a parcela da TIFF representou só 2% do valor total. A maior parte do funding veio do Departamento Estadual de Transportes, uma parcela de 30 milhões de dólares de financiamento federal, de fundos federais para o transporte, e esses fundos federais exigiam uma contrapartida de 10% do município. Então, os 3 milhões de dólares da contrapartida do município é que foram providos através do mecanismo de TIFF. De um total de 203 milhões, só 3 milhões foram oriundos do mecanismo de TIFF, mas foram essenciais para viabilizar todo o projeto, porque era necessária essa contrapartida do município. O fato é que a CTA, quem já teve a oportunidade de viajar a Chicago, ou quem até, quem já viu em filmes, a CTA tem um problema muito grave de décadas e décadas de insuficiência de recursos que levou a uma manutenção diferida ou muito precária. E aí, vocês podem ver na foto, é para olhar para o elevado, por favor, a condição de deterioração das estruturas de todo o sistema do metrô de Chicago. Isso significa a necessidade de muitos recursos para poder trazer esse sistema muito antigo, muito defasado, tanto do ponto de vista de condição das estações, de condição dos sistemas, quanto do ponto de vista de conservação, de manutenção, de estado de boa manutenção, para algo que seja um sistema compatível com a importância da demanda que eles transportam, que é uma das cidades que tem um sistema de transporte público que mais tem demanda nos Estados Unidos. Ao todo, eles têm seis projetos de renovação de estações em andamento com recursos de TIF, desde 100% dos recursos oriundos de TIF, como no caso da IMD e de Harrison, até 2% só no exemplo extremo inferior, que é de Wilson, que eu mostrei a vocês. Então, eu mostrei um máximo e um mínimo. Essa foto é muito antiga, lá do elevado, às vezes aparece até nos filmes do Homem-Aranha, esse elevado, mas se você tirar uma foto igualzinho hoje em dia, não vai estar tão diferente, exceto pelo material rodante. Então, eles têm que ter... Estão fazendo um esforço muito grande de buscar recursos para renovar o sistema e trazer para um bom estado de conservação. Isso aqui é um gráfico com o total de receita de todos os distritos TIF em Chicago, não só aqueles seis distritos que destinam recursos às estações. Chegou num pico, em 2007, de 550 milhões de dólares anuais de receitas de TIF, dos quais, aqui embaixo, dá para ver aqui, 50%, metade desse 1,7 bilhões de dólares dos programas entre 2002 e 2010 foram destinados a projetos de infraestrutura. O restante são projetos de habitação, habitação popular ou não, desenvolvimento de propriedades e outros. Quer dizer, tem uma cesta muito ampla de projetos no mecanismo de TIF em Chicago. Esse gráfico aqui mostra, além lá de 2007, 2008, a queda. Vocês veem que uma receita que vem caindo em função das dificuldades decorrentes da crise econômica, que ainda está trazendo reflexos no mecanismo de TIF. Ainda assim, está lá na casa dos 400, 420 milhões de dólares anuais de receita proveniente da TIF. São 163 distritos de TIF, 10% da base de property tax, e 30% da área edificável da cidade está dentro de algum tipo de distrito TIF. Aqui, eu vou passar rápido um outro exemplo, que não é um exemplo de transporte, mas é muito interessante. Isso aqui é uma planta de produção de aço, uma siderúrgica em Atlanta, numa área de meio quilômetro quadrado. Essa fábrica foi desativada lá no final da década de 60, 70, e deixou um terreno gigantesco dentro da área, praticamente central em Atlanta, na Georgia, muito contaminado, com dificuldades muito grandes para poder ser reurbanizado. Essa mancha cor-de-rosa, ou laranja, é a área do distrito da TIF, e aqui é interessante, talvez não dê para ver bem na projeção, mas alguns corredores, a face de alguns corredores também entrou no distrito, além daquele perímetro mais clássico, vamos dizer assim. Isso é o que está lá hoje em dia, fruto desse esforço de reurbanização, na qual os recursos oriundos da TIF foram bastante importantes. Aqui, uma vista do Google recente, de 2015, onde é possível ver mais ou menos o triângulo que era antes ocupado pela indústria, numa área completamente contaminada. Então, o recurso utilizado para a reurbanização, financiando a recuperação e a descontaminação, que quem lida com isso sabe que é caríssimo e muito difícil de viabilizar. Praticamente torna inviável qualquer projeto de reurbanização o custo de uma descontaminação pesada, como é de uma antiga siderúrgica. Esse, lá na Georgia, eles chamam de TAD, de TAD, não de TIF, mas, de qualquer maneira, é só um outro nome para o mesmo mecanismo. Foi criado em 1999, o valor original do terreno, que estava estimado em 7 milhões de dólares, as propriedades hoje têm um valor de 452 milhões de dólares, numa área de 56 hectares, ou 560 mil metros quadrados. E o recurso foi usado principalmente na descontaminação e em parte da reurbanização. Esse outro exemplo, para finalizar, um exemplo interessante é o Streetcar de Atlanta. O Streetcar de Atlanta é uma linha circular pequena de praticamente 5 quilômetros de extensão, que, no início, inclusive, era um serviço gratuito, hoje cobra um dólar por viagem, que permite às pessoas circularem na área central e, portanto, incentiva o uso do transporte público, incentiva deixar o carro no estacionamento e não ficar ao longo do dia circulando pelo centro da cidade. São 12 estações, de um total de 98 milhões de dólares, 99 milhões de dólares ao longo de 20 anos, 69 milhões de dólares foram utilizados na implantação da infraestrutura, outros 30 milhões de dólares reservados para custear a operação do sistema ao longo dos 20 anos. Os recursos de TIFF foram responsáveis por 6 milhões de dólares na cesta inicial, quase pouco menos de 10% do valor do projeto, mas outros 14 milhões de dólares para custear a operação. Portanto, pode ser não apenas para financiar a implantação da infraestrutura, mas também para custear, para suportar, para subsidiar a operação do sistema em sistemas que, como esse, dificilmente vão poder ser lucrativos. Esse era o último exemplo. Obrigado pela atenção. O objetivo, para ficar mais claro, o objetivo dessa apresentação aqui, feita aqui a pedida da EAMESP, é que a gente avance nos estudos necessários para verificar a viabilidade e como esse tipo de mecanismo, se é que poderia, como esse tipo de mecanismo poderia ser utilizado, adaptado à legislação brasileira e utilizado aqui no Brasil. Então, a ideia aqui foi apresentar o exemplo e falar da intenção da EAMESP de formar uma força-tarefa que nos permita avaliar isso. A gente está em um tempo de crise, em um tempo de dificuldades, mas é exatamente nesses momentos de crise que surgem as maiores oportunidades, especialmente quando exige criar novas regulações, novas modificações na legislação existente que permitam viabilizar. Então, o objetivo da palestra foi esse. Obrigado pela atenção. Obrigada, Luiz Antônio. Nós temos aí poucos minutos. Eu só queria, antes de abrir, claro que para as ponderações dos senhores, perguntas aos palestrantes, dizer que o desafio da sustentabilidade desses projetos, de fato, é imenso, e não só em momentos como o que a gente vive atualmente, que é um cenário macroeconômico muito adverso. Nesse sentido, a gente viu quantas vezes a palavra criatividade apareceu nas duas intervenções, sem dúvida. Eu queria só acrescentar que, do lado do financiador, que olha para esse esforço de construção de mecanismos com essa natureza, pelo menos dois...